E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou Ederson Winian e nesse vídeo você vai ver a forma mais simples, fácil e rápida para você remover, desinstalar as watch faces que você está disponível aqui na sua Galaxy Fit 3, na sua Smart Band da Samsung. Se você instalou aí uma watch faces dessas aqui para personalizar o seu relógio inteligente e não quer mais ela, quer dar espaço para instalar outras ou você não está mais gostando da que você instalou, não quer deixar ela ocupando espaço, você pode desinstalar na sua própria pulseira inteligente. Essa aqui que está definida nesse momento. Então para você alterar, ou você vai mexer a sua Smart Band assim e ela vai aparecer a tela ou você vai dar um toque aqui onde você toca nessa opção para ela aparecer a tela. Depois que ela apareceu a tela, você vai dar um toque e segurar na tela. Pode ser bem no meio da tela. Então se ela apagou, você vem aqui, aperta uma vez e vai lá no meio da tela. Aperta uma vez, apareceu o toque e seguro no meio da tela. Não pode ser toque só, toque e segura, até ele aparecer essas opções que agora você está editando. Se você não tocar na tela, o que ela vai acontecer, ela vai voltar ao normal. Saiu do modo de gerenciamento, que é o modo que você consegue trocar. Voltando agora, vou ser mais rápido, eu toco aqui para acender a tela, vou aqui, toque e seguro, aparecem as opções e agora eu posso escolher opções. Nem todas eu vou conseguir apagar, mas as que eu instalei principalmente eu consigo, vou rolar para o lado. Essa aqui eu consigo, porque está aqui um botão menos. Está um botão menos, eu consigo tirar ela. Não está, ela já foi pré-definida e eu não consigo. Então essa aqui eu consigo, olha o botão menos. Essa aqui eu consigo, olha o botão menos. Essa aqui eu consigo. Essa aqui eu consigo e assim por diante. Essa também, essa também, essa também. Então eu vou mostrar só a que você está utilizando atualizado. Como atual, ela não consegue, você tem que trocar ela por outra para conseguir apagar ela também. Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, faça sua inscrição. E ative o sininho também, que assim você vai receber a notificação dos próximos vídeos. E vai aprender com conteúdo de qualidade. Todos os dias estamos no YouTube, sempre trazendo os melhores vídeos feitos para você. Vídeos incríveis para te ajudar muito, por isso que eu conto com a sua inscrição. Então agora olha o que nós vamos fazer. Vamos mudar porque eu quero apagar essa também. Então eu cliquei e segurei em cima. Vou escolher qualquer uma outra que eu quero deixar definida. Vamos supor que eu gostei muito dessa. Eu toco aqui, olha. Essa será a minha principal agora. Então eu quero apagar as outras. Toco e seguro. Vou arrastar para o lado. Essa não quero, olha. Ficou definida agora, ficou disponível. Toco na opção menos. E ela vai sair, olha. Toquei na opção menos aqui. Apaguei. Essa também não quero. Vou na opção menos. Essa também não quero. Vou na opção menos. E assim por diante. Todas as que eu não quero mais é só eu dar um toque em cima. E ela vai sair. E não vai ficar mais disponível. Só vai ficar disponível. As outras, depois que eu terminei, é só eu sair dessa opção. Tocando aqui para baixo. Tocando para cima. Ou saindo para o lado. E ele vai voltar para a tela de início. E já definida aquela. E as outras todas sumiram. Elas vão sair daqui. E essa é a forma mais fácil que você tem para apagar. Para excluir as suas watch faces direto pela sua smartband. Direto na telinha dela. Não saia do vídeo ainda. Se antes, confira aí na tela a indicação de outros vídeos. E a nossa playlist com dicas, truques, funções e recursos bem legais. Continue aqui no canal. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.